Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamatinhas, aqui quem fala é a Tinha E sejam muitíssimo bem-vindos ao novo vídeo de The Plague aqui nos dois marmotas galera O nosso querido The Plague lindo, maravilhoso, roxinho, sensacional E vamos lá galera fazer mais umas partidas bem legais aqui no The Plague Lembrando pessoal, se vocês gostarem, gostam do canal, gostam da gente, enfim Vai deixando aquele seu like marmota aí, aquele cascudinho no joinha Com a força total galera, pra nos ajudar, pra nos apoiar, porque é muito importante pra gente, belezinha? É isso aí galera, a gente conta com vocês, com essa força marmatia do coraçãozinho Exatamente, então bora lá pra partida, começou aqui, fomos para o Container Ship Esse mapa é clássico, mas fazia tempo que nós não jogava nele Eu acho que foi o primeiro mapa de Plague que eu joguei galera, acho que foi esse daqui Sem zoeira nenhuma, só que faz muito tempo que eu não pego ele Ele tem muito lugar, velho, pra se esconder Ele tem uns lugares que não é difícil de achar, mas é difícil de chegar Ah, então você conseguiu fazer os esquemas do pulinho Você viu que tem uma pessoa trolladora aqui? Não, qual vai ser? É da Clara É o que? A Ana Clara é uma trolladora, você viu? Eu não vi, como que é o nome? Ah, ela tá com a skin roxa, tô vendo ela aqui agora A gente tem que fazer um vídeo igual a Ana Clara, né velho? Vamos trolar qualquer dia Nossa, super, vamos, a gente pega, pinta a skin de roxo Entra no The Plague e fica zoando, corre atrás das pessoas Só que você não é a Flague, você só tá com a skin roxa Tá marcada, vamos trolar Ser mal é sensacional Cara, eu queria chegar lá Você morreu? Você morreu não, você virou a Plague Você é a praga, Amanda Eu sou a praga, velho A melhor praga Isso todo mundo já sabia, né galera? Eu não caguei aqui do meu lado, velho Aqui é a Ana Clara, não sei o que lá Andressa, cadê? Cadê a Dinha? E a praga? A Dinha tá pegando uma pessoa É a praga da Dinha, não É uma praga mesmo A Dinha está solta de novo A praga da Dinha está solta de novo Isso é só uma praga na vida dos outros, Dinha É isso que você é Eu me escondi tanto de bolinha Nossa, você já pegou um monte Você pegou o quê? Umas três pessoas Três pessoas Vai pra mais uma já Só tem dez sobreviventes Meu Deus do céu Pegou também já Porque ela vai voltar pela praga Meu Deus do céu Não, não, deixa eu já voltar aqui Porque... Meu Deus, meu Deus Não, é muita porta, velho Vai dar ruim isso aqui Nossa, é muita porta Vamos lá, Lucas Peraí, peraí Ai, tem mais alguém aqui Ih, barbarinho aqui, velho Ah, não, não, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Caí, droga, eu caí, eu caí Meu, eu caí Você caiu onde? Eu caí no seu nariz Vamos lá, Lucas Não tô vendo você aqui não Obrigado, caí de novo Sobe aqui Tudo bem? Sobe aqui Tá tudo dando certo no reino do Lucas hoje Por enquanto tá tudo dando certo Opa Encontrei mais alguém aqui dentro do barrilzinho Como que é isso? Ah, é só subir o crane ali, né? Mas, peraí Ih, virou uma praga também Quem virou praga? Nossa Nossa, eu tô escalando Tô escalando no carinho Não vou desescalar Ficou que ele tava escalando junto Meu Deus do céu Ai, eu tô aqui Meu Deus do céu Tô enroscada em tudo Eu não sei quem sou Não sei onde fui Não sei onde estou Você tá perto das minhas praguinhas? Eu não tô perto de nada Tô perto do seu nariz Já falei Você que presta atenção Nas coordenadas que eu passo Meu Deus do céu, gente Eu queria me enfiar ali Vocês tão vendo ali? Where are the peoples? Where are the peoples? Where are the peoples? Meu Deus, tô escondidinho aqui Peraí Eu queria me enfiar ali, galera Vocês tão vendo ali Você tem a noção que faz muito tempo Que você não sobrevive no deprê? Eu sei, faz Mas falta o quê? Falta um minuto ainda Chegou o momento de eu morrer agora Agora é o momento que eu morro Você não tá entendendo? Nesse um minuto final Porque eu tô completamente cercado Olha aquilo ali Eu tô completamente cercado Eu não tô um pouco cercado Eu não tô mais ou menos cercado Eu tô completamente cercado Hoje é o dia que você sabe Não é não Não é hoje não Será que você vai sobreviver A praga do dia? Meu Deus do céu Peraí Peraí Você é a praga, né? Era verdade Você é a praga original A praga original Você é tipo vampiro original Meu Deus, você tem 40 segundos Pra pegar 4 segundos Não, não, não A praga chegou aqui Eu tenho que pular ali Mano, pulei na infecção Tudo bem, pulei na infecção Mas tô vivo Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo Ai, você não vai conseguir sobreviver Meu Deus do céu A praga caiu A praga caiu A praga tava aqui Ela caiu, velho A praga tava aqui Ela caiu Pera, 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 pera Se caiu, vocês tão no alto, né? Pera, 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 pera Boa Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Lucas Só se esconde Só fica aqui Consegui chegar onde eu queria Consegui chegar onde eu queria Não é tão escondido Quanto achava Mas tá de boa Galera, como Tem uma praga ali Opa, eu tô vendo ali As pessoas ali As pessoas vivas Meu Deus, a praga tá ali As pessoas vivas ali Como que eu soube ali? Não Aqui, aqui, a pessoa viva Aqui, ó Aqui, ó Tem 3 sobreviventes, gente Eu tenho que sobreviver Peguei, peguei mais um Vota 2, vota 2 Eu tenho que sobreviver 20 segundos Faltar 20 segundos Eu tenho que sobreviver Não Não, faltando 20 segundos Não Não, não, não Vai ter sacanagem Faltando 20 segundos Não Faltando 20 segundos Eu não aceito, cara Faltando 20 segundos Eu não aceito Não, 9, 2, 8, 7 Não, não, não Não, não Mas se isso Não, não Tá se rolo Você foi pego No último segundo, literalmente É muito ruim, Lucas Você não sai pra sobreviver Por que? 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 Lucas Que foi isso, Lucas Faltava 20 segundos Ela entrou dentro do container Que eu tava, cara 20 Segundos Na verdade Ela se pegou No último segundo, velho Sim, é que eu consegui pular Correr e tal Mas aí já tinha me descoberta No último segundo Não quero falar mais nada Obrigado A Dinha fez 35 pontos Ela pegou 7 pessoas E eu Fizeram pontos Porque fui pego No último segundo No último segundo E a Babilônia Que sobreviveu Ganhou 20 Eu não falo mais nada Tchau, um beijo pra vocês Vamos pra segunda round aqui Que não ia ganhar mais Que meu Deus do céu Vamos lá Estamos na The Horax Research Facility Não é pra desse mapa Que não, cara Não sei se eu já joguei aqui, hein Se já joguei Foi tipo, sei lá Uma vez Mas vamos lá então Marmatinhas Vamos para o segundo round O problema de Mafas novas É sempre aquele É Se eu me esconder Eu não sei onde me esconderem Se eu for A praga Eu não sei onde procurar Os povos, né Os povos tudo Exatamente Mas eu tô triste Eu não quero mais falar Então eu vou passar Esse resto desse round aqui Triste Porque eu tô Depressivo Porque eu fui pego No último segundo de jogo Sai você daqui Quero bater em você Quero bater em você Sai daqui Não importa Você era a praga Porque você é uma praga Meu Deus do céu Cadê? Aqui, aqui, aqui É uma visão aqui Que eu consigo enxergar Isso, aqui Pronto Fica aqui Escondido Tô escondidinho Tô escondidinho Ô, senhor Pedro O senhor se esconde E o senhor sai Porque você tá dando bandeira Isso A praga Quem será que é a praga? Quem? Quem será que é a praga? Quem? Não sei Quem será? É você, Lucas? Sou eu Sério? Eu sou a praga Praga do Lucas Bem-vindo à praga do Lucas Você está contaminado Cara, pega esse cara logo Meu Deus do céu Vamos Vamos já De duas horas pra pegar aqui Pô, vamos pegar aqui Você está contaminado Você é meu Você é meu Você é meu Você é meu Oi, gente Oi, Marmatinha Quanto é, Marmatinha? Aqui, meu Deus do céu Ah, eu abro mão Dos Marmatinhas Por essa daqui Por essa daqui Eu abro mão Ah, meu Deus do céu Mas é Essa aqui é minha agora Volta aqui, criança Vê se você pega Você não vai conseguir fugir Vai, só pode me atrasar Vai, obrigado Isso mesmo Você é meu Por que eu faz isso, velho? Procura nessas caixas aí, ó Procura nessas caixas Ai, Marmatinha Nossa, que librada Que libradinha que eu tenho Olha o que está faltando aqui Está tudo aqui, mano Pega aí, pega aí Não deixa ele fugir, não Não, não deixa ele fugir, não Não, não vai fugir, não, rapaziada Não vai fugir, não Peguei, peguei Peguei, peguei Boa, pegamos Pegamos mais um aqui Boa Vamos lá Faltam quantos? Faltam sete survivors ainda, cara Vamos que vamos Tinha uns três pulando aqui, velho A gente já pegou uns dois A gente já pegou acho que os três Que estavam aí pulando Tá, nessa sala acho que não tem mais ninguém, não Vamos nessa Se espalhem, time Praga Se espalhem Se espalhem pra guia, né? Eu me rosco de uma vez Aqui achei, achei um dentro da caixa aqui Achei um dentro da caixa aqui Vamos, vamos, vamos Peguei, 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 peguei Peguei, peguei Tô ficando nos armários Tô sensacional, velho Tô sensacional Tô, 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 tô Sensacional Não, não tem aqui Aqui não Nada aqui também Beleza, vamos lá Se espalhem-se e procurem-se Vamos lá, gente Dentro dos containers Tem alguém Achei um aqui Pega então Pega sem dó Nem peda Faltou só quatro sobreviventes, gente Só quatro sobreviventes Vocês tem noção Do que são só quatro sobreviventes, né? Três agora É a nossa chance De brilhar para o mundo Já que na outra Eu fui humilhantemente derrotado Essa eu quero humilhantemente derrotar Meu Deus, eu não consigo subir escadinha aqui Gente, sabe? Por favor Tá difícil ainda na marmata Nossa, tá muito difícil Pera aí, galera Deixa eu tentar Deixa eu tentar primeiro Tem alguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem mais escadinha aqui Tá Boa marmatinha Procura, gente Vamos lá Força, foca e fé Procura que faça Só 40 segundos, gente A gente tá vindo bem O nível diminuiu E agora? O nível diminuiu Opa, achei mais um Achei mais um, beleza Peguei mais um Peguei mais um Deu da marinha Aqui Aventou o tempo Aventou o tempo Aventou o tempo Aventou o tempo Aventou quase nada Achei uma aqui Achei uma aqui Pega, pega, pega Pega então Pega então Pega então Pega então Ai, eu falto Falta um Luciago Oi, você é nosso amigo agora Ai, falta um agora Falta um, falta um Zero Pegamos todos Nossa, Luciago Eu tô com menos sentimento que você Que a gente foi nos últimos Você pega Cara, sensacional Eu posso ter morrido nos últimos segundos Mas eu fiz isso valer a pena Porque eu trouxe a vingança da praga E derrotei todo mundo E peguei todos E venci Quero ver o meu placar Um beijo Horrorosa Concordo Um beijo pra todos Infected Win Sobreviventes Nenhum Nenhum Luke fez 30 pontos Infectei 6 Nossa, você infectou 7 Isso, horrorosa Mas tudo bem 6 é um número bastante bom Com 30 pontinhos Muito obrigado Pra todos da sociedade Galera, foi isso o vídeo de hoje Então, eu espero que vocês tenham gostado Do playzinho de hoje Um grande abraço pra todos Falou, galera E fui, gente Oi, galera E um beijão aqui pra quem joga com a gente Ana Clara Lady Boganinha Sou Marmota Girl Pedro H Sofia Play Gamer A Mukaoli A Zé Pequena Kelly A Alessandra de Oliveira Luciago E a Julia Mindgirl É isso aí, galera Um grande beijo Muito obrigado, gente Até o próximo vídeo Fui Beijo Beijo Obrigado.